1 de Julho de 2016, hoje é dia de festa na Terrugem É verdade, na Terrugem, no centro comercial da Petrocintra Aqui bem, ao pé da serra, com vista para a serra Junto à Bomba de Galpo existe o centro comercial da Petrocintra Com um supermercado, um restaurante japonês, uma loja de peças Um fotógrafo, uma escola de inglês E a partir de hoje, também com o colmeio de mel Dá uma pastelaria e padaria e snack bar com fabrico próprio Parabéns a quem continua a investir em centro A Salaia TV apoia o comércio tradicional